Música Formado em publicidade e propaganda pelo Uniceub, Guilherme Siqueira conquistou seu espaço como empresário da comunicação e está à frente de um dos sites mais badalados da cidade. Ele é o nosso convidado especial de hoje no quadro Uniceub, 45 anos de grandes histórias. Minha época no Ceub foi muito boa. Eu entrei no Ceub numa época que o João Herculino ainda trabalhava lá, ainda presidia a instituição. Eu fiz esse curso lá noturno. Durante o dia eu estagiava, às vezes, em diferentes agências de comunicação. E foi uma época muito boa. Eu aprendi muito. O Ceub foi muito importante para mim. Quando eu estava terminando a faculdade, me convidavam para fazer eventos como RP. E daí uma coisa foi puxando a outra. O meu interesse em branding também, que era uma coisa que eu lia, estudava, foi crescendo. E acabei virando uma espécie de uma agência de eventos. Hoje eu tenho duas empresas. Uma que chama Guilherme Siqueira, que faz uma parte de eventos, branding e RP. E eu tenho o GPS Brasília, que nasceu como um portal para guiar as pessoas e fazer com que Brasília fosse vista e entendida por quem é daqui e por quem é de fora. Depois ele virou uma revista. E essas duas empresas hoje trabalham de uma maneira integrada. E daí a gente conhece gente em todos os segmentos, desde empresários a artistas, a gente do dia a dia, de backstage, gente que trabalha em produção. E pessoas de todos os tipos, das mais encantadoras. E é claro que as famosas sempre repercutem de uma maneira que às vezes ajudam o trabalho da gente. Saí da faculdade bastante embasado. Acho que eu tive professores ótimos, eu acho que tive experiências práticas ótimas. E que me colocaram no mercado no começo já com uma visão e uma prática que já foi rapidamente absorvida. Então eu acho que isso foi o principal, o embasamento e uma percepção real do que era o mercado. Eu tenho um carinho especial pelo Seub. Seub foi muito importante para mim no meu começo. Sucesso para o Seub.